E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui no vídeo, gente, eu vim conversar com vocês sobre sacola premiada Minha voz, perdendo minha voz aqui Que já fiz alguns vídeos aqui no YouTube e fez dois ou três vídeos, né? E hoje eu vim conversar com vocês, porque eu fiz a minha segunda sacola premiada Fiz a primeira, a minha primeira, a primeira tentativa da primeira não foi legal Aí quando eu refiz, já foi melhor, entendeu? Então eu vim conversar com vocês Mas pra você que ainda não é inscrito no canal Como eu sempre peço, se inscreva no canal Deixa eu escutar um barulho forte aqui, gente É o vento, o vento aqui tá muito forte hoje Então, vamos lá Minha primeira sacola premiada que eu fiz, eu não sei, não saiu muito Depois que eu refiz essa sacola premiada, refiz como? Mudei a numeração, deixei um pouco, mudei as etiquetas Consegui vender, consegui vender Foi na semana de pagamento que eu fiz isso, entendeu? E consegui vender um pouco maior, melhor Até porque também, eu estava tendo várias promoções na loja Então, se os clientes vinham comprar as promoções Eu já ofereci a sacola premiada pra eles Hoje aqui na loja, eu ainda tenho Da última vez que eu fiz, eu fiz 50 E dessas 50, saíram 26 sacolas Restam 34 Não, 24 Restam 24 sacolas aqui Porque o cliente vem aqui no dia E eu ofereço pra ele Ah, você quer sacola? Total, eu explico certinho Mas não fiz um anúncio mais no meu WhatsApp No meu WhatsApp, que eu sempre faço nos stores Nos meus status, quer dizer Pra mostrar pro cliente Agora, você me pergunta Bruno, não vale a pena fazer sacola premiada? Eu vou dizer pra você que essas que eu fiz Pra mim valer a pena, por quê? Eu queria eliminar alguns produtos que eu estava em estoque Que não tinha saída Então, eu coloquei na sacola com produtos bons Entendeu? Então, eu não coloquei só produto parado, não Eu coloquei um produto bom Com um produto encalhado aqui na loja E fiz essa sacola Os clientes que comprou gostou muito Essa segunda sacola também tem muitos produtos Que eu queria eliminar do estoque Porque está parado aqui, ó Há muito tempo Então, eu queria eliminar E outros produtos também Que já estavam aqui Que eu tenho muita quantidade É produto que vende bem Porém, eu queria eliminar do estoque Aí, na hora que eu estou fazendo o vídeo Passa cá, ó Na hora que eu desligo a câmera Passa mais nada Continuando Então, era um produto que eu também Tenho uma quantidade grande E eu queria tirar do estoque Para comprar outras coisas Para renovar Então, fiz essa segunda sacola premiada Para mim, Bruno Demora bastante para sair Não é assim rápido Igual muita gente Mas tem muita gente Que eu vejo aqui nos comentários Depois fala aqui para mim Como é que está sendo a sua Que a pessoa faz a sacola E vende bastante E vende muito rápido Teve uma escrita que falou Que vendeu sem sacolas em um dia Sem sacolas Então, quer dizer Para ela Os clientes dela entenderam muito bem Qual é o jeito da sacola premiada E gostou E aderiu Tem alguns lugares De pessoas que falaram Que não conseguiam Não vender o total E não deu certo Mas tem alguns lugares Que deu certo Então, igual Eu tentei Fiz a primeira Deu meio que certo Que depois A hora que eu firmei de novo Foi E agora eu fiz a segunda Depois dessa segunda Agora Eu já não faço mais Porque os produtos Que eu queria que eliminasse Do meu estoque E saísse Já foi Já foi Então, eu não tenho mais aquela coisa Ah, o produto encalhado Não Como os meus produtos Que eu tenho agora Em estoque Estão com validade boa Então, são todos os produtos Que vão ficar para o Natal Para fazer kit Para fazer lembrancinha Então, já não vou trabalhar Mais dessa forma Ah, eu vou fazer uma sacola premiada Porque tem produto lá Que não quer sair Não Já não tem mais isso Porque agora Está chegando o Natal Nós estamos em agosto Agosto, setembro, outubro, novembro Falta praticamente uns 4 meses Para chegar a Essa data boa Para a gente vender bastante Então Vou continuar com os meus produtos aqui Vou começar a montar Os meus kits também Porque Preciso montar os kits agora Para não ficar bem corrido Para o final do ano Porque eu tenho dois pensamentos O primeiro é o meu presencial O segundo é o digital Porque eu também quero vender Alguns presentinhos Umas lembrancinhas No Shopee Para os meus clientes Que compram lá Então Eu já vou começar a preparar agora Porque Quando chegar essa época Eu já tenho o estoque Ainda mais Eu tenho que preparar Minha loja para ir Do Shopee Eu tenho que preparar Organizar ela certinha Não é? Então Já vou começar agora Então Em relação a sacola premiada Vale a pena Se você vender bem Ah, eu tenho o estoque parado Eu quero tentar Você pode tentar Vê, bom Eu fiz Deu certo Não deu certo Bom Você fez Você tentou Eu tentei Para ver se para mim Dava certo Para mim Fazer uma posição Para vocês Então Não é para todo mundo Porque Tem estratégia que eu faço Que dá certo para mim Que dá certo para outras pessoas Mas para algumas pessoas não dá Então Não é aquela coisa Ah, porque deu para um Vai dar para todo mundo Não Cada um tem um jeito Certinho De Ah, para mim Eu faço assim Aquela pessoa fala assim Faz assim Ah, eu vou usar essa estratégia A pessoa usou aquela estratégia E deu certo E a sacola premiada Eu tenho essas 24 que eu falei aqui Então Enquanto não vender todas Eu não vou parar de anunciar Todo cliente que vem aqui Essa semana Semana que vem Eu pretendo fazer mais promoção na loja E todos os clientes que virem aqui Já vão aparecer a sacola Eu tenho a sacola aqui Tal, tal, tal E vou falar dela Mas não vou deixar de vender Não vou abrir elas Porque tem alguns produtos ali Que eu quero que eliminem Totalmente do estoque Produtos Alguns são bons Mas eu tinha quantidade bastante Quantidade grande E igual Como tem Nas promoções Nas empresas que eu trabalho Tem promoções muito boas Então Eu preciso de espaço Tanto aqui embaixo Como lá em cima Para comprar novos produtos Então Já vou eliminar Essa daqui E depois Para mim A sacola premiada acabou Acabou Pode ser que de repente Eu bole alguma ideia De uma coisa Futuramente Uma coisa bem diferente Para ver se por acaso Eu precisar Mas por enquanto Eu vou continuar Com as vendas normais Porque o Natal Está chegando E eu preciso de estoque E a sacola premiada Ela leva bastante Leva bastante estoque Porque tem sacola Que eu coloquei 4, 5 produtos Ali Sim 4, 5 produtos Mas Valores acessíveis Então Nenhuma sacola ali Eu vou ter perda Só vou ter lucro Então Já estou me organizando Esse negócio para o Natal E você Já está se organizando Natal Você tem que comprar fita Tem que comprar caixinha Tem que comprar tudo Já se organizando Para comprar tudo O que você precisa Porque você comprando agora Chega no Natal Você não tem dívidas Nossa Chega de uma hora Eu tenho que comprar isso Isso Mas agora eu não tenho dinheiro Não Então você se organizando Agora Você tem tudo certinho Eu já comprei as minhas fitas Já tenho as minhas caixinhas Com visor Vou montar umas caixinhas Com aquelas caixas de papelão Vou montar também Porque eu quero fazer Alguns presentes em pé Porque o ano passado Eu vi muitas pessoas fazendo E eu não fiz Eu achei bonito Que chama bem a atenção Esses kitzinhos Então vou fazer também E já vou fazendo Mostrando para vocês E no final do ano Eu quero que a loja Esteja cheia Mas cheia mesmo De presentes Porque agora Nesses tempos também Eu já vou preparando Mais clientes Fazendo outros clientes E eles veem Que a loja minha Tem presentes Sempre vê Porque minha loja É lotada de presentes De cesto e tudo mais Eu não deixo de ter Então Já vou fazer isso Porque no final do ano O cliente vai ver O Bruno vende Não Eu vou procurar ele Para fazer isso Eu vou procurar ele Porque o Bruno vende Então Não posso deixar de ter Então Este ano todo Vou trabalhar Com muitas promoções Vou A preparação de kits Igual Aqui eu vendo Presente sempre Sempre Eu deixo Kit aqui Eu deixo na colmeia Eu deixo no negocinho Que eu tenho ali Eu deixo em cima Da minha ilha Aqui também Está vendo Eu deixo o presente aqui Então eu deixo o presente Em todo lugar Porque o cliente Chega Nossa Gostei disso aqui Nossa gostei Bruno Preciso de uma lembrancinha O que você tem Tenho isso Deixo também os meus presentes No meu catálogo No whatsapp Então eu deixo tudo Tudo pronto O cliente chega Bom Eu tenho Várias opções Para ele Várias opções Então ele vem E compra E tudo mais Entenderam Então é bem simples É você se organizar Está chegando Natal Vou me organizar certinho Eu sei que É muito difícil Você ter dinheiro Para comprar tudo Mas de pouquinho em pouquinho Você vai comprando Vai guardando E já vai preparando Chegar o Natal Você tem o estoque Você tem o produto Você já tem saquinho Já tem fita Já tem laço Já tem tudo Caixinha já tem tudo Já tem tudo preparado Já tem cedo Já tem tudo Entendeu? Então fica muito mais prático assim Bom meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Entendido Minha posição sobre a sacola premiada E também sobre os preparativos Para o final do ano Para o Natal Ok então Beijo para vocês Tchau tchau E até a próxima